Não derrame só as lágrimas, derrame seu suor Quem está ao seu redor, é quem te contagia Se não quer o seu melhor, não é boa companhia Ó que parada louca, uma vez O Facção Central foi fazer um show Lá no Heliópolis Lá na Na rua da Quermesse, lá na Lagoa E aí a gente foi ficando, a gente ficou numa escolinha A gente ficou como se nosso camarim fosse essa escolinha Era um ozen A gente ficou lá E aí a madrugada foi indo, a madrugada foi indo E no final só sobrou eu e o Facção Aí o Dundun e o Eduardo falaram pra mim Vamos junto, Rude, você canta uma, nós cantamos uma E assim a gente fez o show Cada um tocando um e o outro virando E ali eu percebi Que A gente se identificava muito E talvez, na verdade Seja uma diferença só Da forma de fazer o rap Como diria Um comercial De achocolatado Existem mil maneiras de fazer E invente uma, né Pode crer Pô, eu percebi que A gente tinha um jeito diferente de fazer Mas Em muito a gente se identificava Todos esses grupos que você disse Eu me identifico com eles Tenho amizade Pode crer Com eles E na verdade eu percebo que a gente vem Da mesma luta, né Os mesmos desafios Tentar fazer a nossa música Chegar ao nosso público Uma música que era Contra mercado, né Contra muita coisa em nosso país Que botava dedos em feridas Que muitos Não queriam Que essa ficha caísse Para o povo E a gente se identificava E o possemente Você vê Muito Muitas vezes Pessoas Pessoas Nos cobraram Por músicas Mais, digamos Agressivas E Na verdade A gente sempre esteve focado Em falar Do próprio hip hop E de Mensagens positivas Para o nosso povo Sim